E aí vem aquele que é considerado o primeiro melhor meio pesado do mundo, misturando Sun Show e Kickboxing, o colocado Anthony Johnson. E aí E hoje é a vez dele, o dono de uma das maiores sequências de vitórias do UFC, proficiente em uma infinidade de estilos de luta, Anderson Spider Silva. É incrível a potência dos socos desse lutador, imensa força nos socos, excelente trabalho de mãos que pode levar até o adversário mais resistente ao nocaute. Coitado de quem ficar de bobeira na frente de um soco dele. Anderson Silva, com tudo pronto para mostrar a superioridade incontestável no título dos pesos meio pesados. Chega a hora da pesagem para a luta do campeonato na categoria peso meio pesado, vamos conferir. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Mario Giannis Aguilar. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Sold Out Prodential Center in Newark, New Jersey. And it's time! Five rounds for the undisputed USC Light Heavyweight Championship of the World. It's a new place, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 22 wins, five losses. He stands 16 to which is tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Boca Raton, Romano, presenting the challenger, Anthony Rumba Johnson! And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a really tight kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 43 wins, eight losses, and one no contest. He stands at 62, which is tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Curitiba Brazil, he is a reigning, a fending, USC Light Heavyweight Champion of the World, Anderson, the Spider-Cielder! All right, this is for the championship out. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck, good luck. Touch good luck. Tocam as luvas. There you go, first round, you ready? You ready? Let's go, come on! A luta de hoje consiste em cinco rounds de cinco minutos. Tentou o chute, foi com toda a força, mas não encaixou. Belo soco de direita do Silva. Bloqueou o soco. Que defesa sensacional! Bloqueia um, bloqueia dois, bloqueia o que vier. O chute encontrou a brecha que precisava. O soco entrou muito bem. Esse chute na cabeça foi por tudo. Belo gancho. Sentou o pé na cabeça. Bom uppercut, hein? Maravilha! Agora, a briga pegou fogo de vez. Técnica direto na cabeça. Não! Esperou o momento e tomou impulso na grade. Enfile um jab. Olha o contra-ataque de direita. Entrou o suco. Entrou o suco. Bloqueio total desse chute. Mantenha o controle da distância do combate com esse jab. Esse chute na cabeça foi por tudo. Acerta forte a cabeça com o chute. Acerta forte a cabeça com o chute. Mandou um jab cruel. E derrubou. Tenta controlar o braço para a finalização. Pegou e travou na chave de braço. O braço está muito apertado. Chave de braço encaixadíssima. Parece que não tem mais chance de fugir. Que finalização! Acabou! É dele! Ele conseguiu! Ótima execução dessa finalização na luta. Um excelente trabalho de preparação e também da técnica para conseguir a finalização. Acompanha no replay. Olha aí a técnica perfeita. Pegou o braço, esticou para fora e botou pressão. Aí não teve jeito e bateu em desistência antes que o braço quebrasse. E mais uma vez, aí não teve outra opção senão desistir. E com vocês, Bruce Buffer com a decisão oficial. Ladies and gentlemen, referee Mario Yabasaki is going to stop for this contest. A two minutes, six seconds of the very first round. Preparing the winner by tap-out due to an armbar. And new undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Anthony Rumble Johnson! Senhoras e senhores, com vocês, o novo campeão do UFC na categoria peso meio pesado. Obrigado! Tchau!